A Polícia Civil do Estado de São Paulo divulgou mais um edital de concurso público com novos cargos. Desta vez, são 400 vagas para agente policial e 200 para o cargo de auxiliar de papiloscopista. Os dois cargos exigem nível médio e carteira de habilitação e o salário inicial é de R$ 2.905. As inscrições devem ser realizadas entre os dias 10 de maio e 8 de junho pelo site da VUNESP, a banca organizadora da seleção. A prova objetiva está marcada para o dia 8 de julho. Além destas oportunidades, também estão abertos os concursos para delegado, escrivão, investigador, agente de telecomunicações e papiloscopista. Inicie a sua preparação de imediato e conquiste a sua vaga. Vamos juntos! Música Música